Música Hey você, conhece o Nerdlicious? O Nerdlicious é um site que tem com o intuito mostrar a cultura geek. Temos livros, séries, filmes e jogos. Link na descrição e também no primeiro comentário fixado. Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o China. Estou aqui com o jogo Bomb Rush Cyberfunk. Este jogo aqui que é para a Nintendo Switch, né? Foi cedido para a gente pela Nerdlicious, né? E vamos lá. Ué, estou sem som. Ué, precisou colocar. Deixa eu só arrumar aqui que eu acho que estou sem som. Não, o jogo era sem som mesmo. Que medo, que coisa, né? Cara, o layout está meio... Sei lá, está meio estranho. Bom, pelo menos está em português, né? É isso? Está em português. Não tem muito o que mexer ali, né? Lembrando, a Nerdlicious, né? É um site que também tem um canal no YouTube, né? Que fala sobre livros, filmes, séries e jogos, né? Que é o que interessa nesse momento. Links na descrição e também no primeiro comentário fixado, tá? Vocês conseguem encontrar a matéria lá. Estou jogando a primeira vez, né? Mas, quando sair esse vídeo, já vai ter a matéria que eu vou ter jogado já, né? Então, vocês conferem como está o jogo, né? Caso vocês quiserem saber, vocês conferem lá na matéria. Beleza? Então, vamos para a gameplay, né? Está rolando umas musiquinhas bem doidas aqui. Bom, já vimos aí que a gente pode escolher, né? Fazer três saves, né? Na mesma conta. Então, muito bom. Como eu falei, né? Já ganhou um aspecto muito bom. Está em português, né? Porém... Esse load aí... Cara, eu só não gostei muito do... Da interface do início, né? Eu acho que minha facecam aqui nesse local aqui vai ficar bom. Mas, caso ficar ruim, né? Atrapalhando, a gente muda. Tem cinemática. Hum. Hum. Essa produtora, se eu não me engano, Eu já fiz algumas reviews, né? Aqui. De alguns jogos, né? De apertar para andar. Beleza. Você pula. E aí, pessoal. Dá um chutinho, né? É uma pegada futurista, né? Está rolando. Ei, ei, ei. Me solta também. Como você acabou preso aqui, bonitão? Quê? Quê? Como assim? Você não me parece do tipo criminoso. Mas você ainda pode ser útil. Prontinho. 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 Ó, o nome dele é bonitinho. Legal, cada botão tem uma noção. E foi de onde ele saiu. Tá. Ah, legal. Dá para bagunçar aqui. É divertido o jogo. É divertido o jogo. Tá, aperto o R para falar. Parece que alguém está procurando a gente, cara. A polícia está ficando doida. A gente precisa agir enquanto ainda pode. É provável que pelo menos um de nós escape. Meu nome é... Praise. A propósito. O meu é... Fawls. Ué? O famoso Fawls? Caramba. Ok. Vem comigo. Eu sei das manhas. É, ficou uma localização legal aqui. É meio parkour, né? Tá, eu quis... Eu quis me bacanear ali. Você ficou meio dançando. Toma, fica com esse equipamento que eu achei. Calma, vai dar salto duplo? Usa esse turbo para soltar aqui. Pressione B de novo no ar para dar uma arrancada aérea. Vai ser... Vai ser impressa. Ah, tá bom. O que é isso? Cara, vê? O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. Ainda tá aqui? Eu te soltei, então você já pode retribuir o favor Lança uma arte na minha crew Nessa parede aqui Mostra pra eles com quem estão lidando Cumberose Crew Esse é o nome Usa o R, tá? Vamos então É assim que se faz Agora vamos cair fora daqui Antes que vejam a gente Um estilo de escrita, né? Desliza pra cá com o ZR O que foi? Não confia em mim? Ah, cara, é divertido o jogo sim Ei, aqui em cima Por que demora? Caramba, você tava atrás de mim? Você vai precisar desses patins A gente se vê depois Você ganhou os patins Use L para trocar entre os pés e os patins Ah Ah, que da hora Queria ver se ele fazia alguma coisa Legal Show, vamos aproveitar e pegar isso Essas cargas de tubo São combustíveis para nossos tubos Experimente segurar ZL Para usar o turbo Você vai ver o que dá ZL Ficou legal Tira os patins Com ele, tá? É o único jeito de entrar ali Tá Achei divertido o jogo, cara Me conquistou Fica logo depois disso Eu acho Pode olhar Do outro lado Da lanchonete aqui Ah, mano Errei Eu acho que eu vou ter trocai isso aqui Eu já tinha feito isso aqui, né? Deixa eu trocar aqui Beleza Por aqui Você faria as honras? Usar a YXOA para chutar e abrir as janelas Já fiz isso? Tá, ele tá arrombando a porta dele Dá pra chegar no terraço por aqui Essa vai ser a nossa saída Olha ali O que houve? Um imóvel de primeira? Por que não me mostra que você é o verdadeiro falso? Tá hora, cara Caramba, uns grafitos top, cara Nada mal Você não estava mentindo sobre o seu talento Quando? Parem, onde estão? Ih, treta Chefe Irene Rietveld Caramba Rietveld Falando Irene Rietveld Rietveld É isso mesmo Rietveld Nossos outros suspeitos começaram a correr do lado de fora Certo Vou abordar Ah, merda Mostra aí Eles Rietveld Ah, aí Bost Vamos lá. É divertido, cara. É divertido, cara. Gostei pra caralho do jogo, cara. Provavelmente a gente vai ter umas tretinhas com ela aí. Tem um nível de pressão, né? Boa. Acho que posso confiar em você, Trace. Poderíamos ser da mesma Quill. Quill deveria ser mesmo gangue, né? É, com você no meu time... Nossa. Daria pra sermos All Seat. Só se tirar a gente daqui com vida. Beleza, vamos lá. Eita. Eita. Eita, os caras do vinil. Nossa, mano. 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 Caraca. O cara jogou um vinilzão. Caramba, virou outra vibe, mano. É sério? Eita, que era... Bom dia, flor do dia. Finalmente acordou, né? Bem-vindo ao nosso novíssimo esconderijo. Cara, mas eu tô sem cabeça. E aí? Tá, meu personagem não morreu, então. Aqui, vem conhecer o resto da Quill. Meu nome é Bel. Meu nome é Bel. E aí? Não pensa besteira. Essa garota tá... Casada com o próprio celular. Ok? É, você ficou patético sem cabeça. Então, eu te arranjei uma nova. Uma cabeça nova? Uma cabeça nova? Ah, menos mal, né? Isso significa que eu morri? Isso. Decapitado. Um amigo meu descolou uma cabeça de cyber padrão pra você. Se virar com ela até a gente recuperar a cabeça do falso. Não é incomum hoje em dia. Tem cabeça de cyber por aí. É, por toda nova... Amsterdã. Verdade, né? É Nova Amsterdã, né? Que se passa essa história. Verdade, eu tinha lido isso aí. E como nós vamos chamar você? Além de cabeça de cyber? Bem, por então... Não vai mais colar. Sei lá, achei ele bonitinho. É, que tal Red? Nome bom, né? Red? Aqui, toma. A Bel vai te mostrar os esquemas. Ok, então. Fazer grid é fácil. Mas você precisa saber usar arrancadas aéreas. Eu uso B no ar para ativar. Vê se consegue fazer esse combo. Ok, eu uso B no ar para ativar. Fazer grid é fácil. Vamos fazer esse combo. E aí. E aí. É interessante. eu já não consegui eu não consegui e a andou na parede né fica a dica essa é complicado Ah ela usou o B para fazer quase segredir Ah tá entendi Ah tá eu fiz errado lá e a nossa E aí 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 Tá você conseguiu Ok último é esse aqui é diferente é quero ver você fazer pelo menos 15 manobras em um combo tá use yx e a para fazer fazer manobras no grid ou no ar é não sai fazendo manobras de qualquer jeito usa de novo quando terminar sua manobra tá tá não fica repetitivo mano no botão né tá entendi era isso você aprende rápido em Acho que você já fez isso antes Ou será que não? Não, a primeira vez É... Sei lá, anonatopeia isso aí? Me é... Foi legal brincar com você, Sr. Head Ah, é Vamos manter o contato Esse é um modelo antigo Então pode ficar com ele É... Dá pra usar em um monte de coisa É um monstro qualquer dia desses Ei Aqui, cara Ah, tá Falei depois, ó Veio a imagem na minha cabeça Não vai perder a cabeça dessa vez Para a gente não ter que ensinar tudo isso de novo Se liga A gente é bombão de crew Nesse mundo O importante é se destacar e se divertir Se quiser respeito Ganha R.E.P. Né? É... Pra ganhar R.E.P. É preciso pintar É simples assim Vamos ver você trabalhar em um spot De grafite No nosso novo esconderijo É... Lança mais artes E consegue pelo menos 20 De R.E.P. É... É... Aí a gente conversa Ah, eu fiz o mesmo, né? Tá, eu fiz o mesmo Tá, eu fiz o mesmo Tem um monte de fazer Ah, maneiro Interessante Fechou, então Quero ver É... Quero você na nossa crew Cara Aí, aí Topa Escuta, Red Eu criei a Bomb Rush Crew Por um motivo Tô falando de mandar bem Em todos os bairros É... Desbancar todas as crews Em Nova Amsterdã Ok É... Pra que você precisa de mim? Não terminei Sua cabeça antiga se chamava Fawls Um grafiteiro sensacional Como você nunca viu Um dos big 3 Tá, o top 3 seria Da Nova Amsterdã Com ele a gente poderia virar Ao City fácil É... Ao City seria toda a cidade, né? Fácil, fácil Ele me disse que Entraria pra Crius Se a gente Escapasse Eu pretendo cumprir O meu lado do acordo Espera aí Você disse que o Fawls Foi Decapitado Só que É... Resta dele É o meu corpo, é? É Mas não O que eu quero Que você faça É recuperar Sua cabeça Trace Você acha mesmo Que a cabeça dele Ainda Sabe Tá viva? É... Mas deixa eu te explicar Naquela noite Eu vi os olhos Bizarro dele Do... DJ Cyber Ele é um... Obcecado Com o funcionamento Do cérebro Dizem que Ele tem uma máquina especial Pra sondar As mentes das vítimas Macabro Ainda assim Ele é o maior DJ De toda a Nova Amsterdã Pô Não vejo a hora De conferir a nova Mixtape Acho que Se alguém fosse Roubar uma cabeça E guardar Seria ele? O que você acha Red? Entendi Meu velho Eu Fausto Eu Quero saber Quem ele era Quero encontrar Minha cabeça Viu? Ele tá doido Pra recuperar Pelo celebrante Então fechou Você sabe O DJ Cyber Controla A crew Mais forte Da cidade É verdade É verdade Ele se chama Futurism Futurism Outro dia Mesmo derrotaram Os Franks Em uma batalha De crew Ah mano Aí pulou Não Eu não consigo ler Bom Tá indo Consegue ler O território dos Franks É Por aqui Vem Vamos lá Bom Vamos ficando por aqui Vou encerrar esse vídeo Porque o vídeo ficou longo Já Temos mais de meia hora De vídeo Então Vou encerrar por aqui Agradecer a Nerdlist Pela confiança O jogo é muito bom Recomendo muito Que caso vocês quiserem Comprar esse jogo Vale muito a pena É um joguinho Divertido É Cara Gostei Gostei Seus gráficos Não são dos melhores Sim Mas o restante É muito bom Tá Tem uma historinha legal Intrigante Né Que faz você Querer jogar Cara Como eu falei Os gráficos Não são das boas Mas olha É bonito sim Tá Ele só é meio Polignal Mas eu acho que É o jeito dele É o estilo Do gráfico Tá Mas Cara Eu acho que até Retiro Tá bonito sim Tá Não tá perfeito Mas tá bonito sim Ele tem uma pegada Bem legal Mas a música É Dá um clima Dá um clima né Então Cara Gostei Eu não tenho que Reclamar esse jogo Aqui não Mas confere a análise Completa tá Que eu vou jogar Esse jogo aqui Pra testar bem Ele Pra ver se vale a pena Essa história é boa Tá Não vou dar spoiler Não vou dar spoiler Falar se a história Vale a pena mesmo Mas o jogo É gostosinho Mesmo Eu quero jogar Tá Recomendo muito 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 Joga Eu nem joguei muito É só Primeira meia hora Mas É isso pessoal Agradecer a Nerdlicious Pela confiança E Se caso você Não é inscrito No Nerdlicious Se inscreva Se você não é inscrito No Rivotril Games Se inscreva também E é isso Deixa o likezão E Nos vemos No próximo vídeo Muito obrigado Valeu Falou E até a próxima Tchau